Retomamos o Direito a Falar, um dia em que estamos precisamente a falar dos meios alternativos para a resolução de conflitos. João, como é que tu, enfim, olhas, estávamos a falar antes do intervalo, precisamente do caso da Miranda Alliance, nesta aposta na internacionalização, a conquista de vários mercados, feita antecipadamente por esta sociedade, e também, enfim, o caso da PLMJ, que continuam a fazer de novos mercados uma das suas principais apostas. Até que ponto é que faz sentido procurar lá fora o que eu sei cá dentro? Não, eu acho que faz todo o sentido a internacionalização da advocacia. O que tenho sempre defendido é o seguinte, é que apesar da, digamos que a internacionalização da advocacia é um fenómeno que não tem sido sempre acompanhado pela regulação da advocacia e pela sua organização, porque tem sido sempre mantida com um parâmetro de organização nacional, em que existe uma ordem cá, existe uma ordem em Angola, existe, ou pode vir a existir, uma ordem agora em Timor, e organizada para advogados que prestam, no fundo, serviços de uma forma local. E ainda não existe aquilo que me parece que talvez fosse essencial, é que a regulação deixasse de ser só local para poder passar a ser transnacional ou europeia, porque para que um advogado... A criação de uma ordem europeia... Eu já... Pronto, mas com o maior ênfase, que eu penso que ainda não existe. Ou seja, eu acho que o fenómeno da internacionalização é um fenómeno de grande, digamos, iniciativa dos próprios advogados, o fenómeno da integração com outros escritórios, etc., mas que necessita agora de que a regulação se adecue, como é sempre no direito, àquilo que existe para que... E há um ponto importante hoje em dia, por exemplo, nós não podemos estar, e não estamos, em Angola nem em Moçambique, temos acordos com sociedades advogadas locais, nós que ajudámos a criar, de certa forma, gente que tinha feito estágio até muitos deles connosco, todos angolanos e todos moçambicanos, e que, portanto, são estruturas locais, sujeitas ao direito local, sujeitas à regulação local, mas que fazem parte de uma espécie de network que nós formamos com eles. E também encontrar a dificuldade que falava o doutor Agostinho Miranda em encontrar parceiros nos vários países onde... Para bem, andámos a tropeçar várias vezes, cometemos erros, aprendemos à nossa custa e optámos agora, claramente, por uma solução completamente diferente, quer em Angola, quer em Moçambique, onde são estruturas que foram criadas juntando advogados com qualidade, que nos parece qualidade adequada, que se juntaram para criar uma sociedade, que em Angola se chama Grupo Legal Angolano e em Moçambique se chama Grupo Legal Moçambicano, e essas estruturas, esses dois criados advogados têm uma associação, uma forma de organização connosco, em que evidentemente há uma cooperação permanente nas todas as direções. Por exemplo, agora estou a ter uma arbitragem muito grande, ou duas arbitragens, em que represento uma empresa, enfim, não portuguesa, e do outro lado está um grupo angolano. Bom, é evidente que a participação dos advogados angolanos é crucial, porque eles sabem o direito angolano e nada, não se passa nada em Angola, mas eles estão aqui, e vice-versa. Portanto, essa cooperação, por exemplo, na China é mais simples, na China temos três advogados, nossos mesmo, portanto é mais simples, é menos complicado funcionar, no Brasil é mais complicado, no Brasil temos uma associação também com um grande escritório brasileiro, e portanto sabemos que os nossos clientes podem ter ali apoio. Agora, é evidente que uma regulação a nível internacional, que na arbitragem começa a haver, era importante, agora reconheço que é difícil, porque há uma tendência dos países em via de desenvolvimento, não apenas na advocacia, mas em outras atividades, para tentarem controlar o acesso a esses mercados, e portanto para protegerem um bocadinho os profissionais desses mercados. Eu acho que é um erro, eu quando fui bastonário apliquei as regras legais todas e viabilizei a entrada em Portugal, no nosso mercado, de sociedades estrangeiras, que foi muito bom para os advogados portugueses, e mesmo para as sociedades instaladas, as sociedades mais antigas que falava o Agostinho, que tiveram de se esforçar, tiveram de pedalar mais, quem ficou a ganhar foram os clientes, não é? Portanto, eu sou muito favorável à liberalização internacional, mas não é óbvio que isso vai acontecer nos tempos mais próximos. E, enfim, é um protagonista claro do setor da justiça, há muitos anos que o vemos na primeira linha, seja como advogado, também como bastonário. É um daqueles setores em que mudam os governos e sabemos à partida que a justiça é uma prioridade e que as reformas na justiça são uma prioridade. Os resultados tardam. O que é que, de facto, é prioritário? Onde é que está o problema? Como é que olha para tudo isto? O problema central está no Código de Processo Civil e depois está na formação dos magistrados e dos advogados. Esta ministra, finalmente, aliás, isso tinha sido começado pelo Dr. João Correia antes dela, tentar ir ao cerne do problema, tentar mudar o Código de Processo Civil português, que é a origem dos nossos problemas na justiça, o programa de origem. Depois é preciso mudar a formação, repare, dou-lhe um exemplo. Ninguém pode ser advogado nos Estados Unidos sem ter uma cadeira muito difícil, um curso, digo que no curso, uma cadeira de técnicas de interrogados de unhas. Ora bem, nós não temos isso nas faculdades de direito e também não temos na formação da ordem. Portanto, não há excelentes advogados a interrogados de unhas, mas ninguém os ensinou a fazer isso. Portanto, há toda uma carga tradicional que não se adaptou. Eu penso que aí que seria o essencial. E vejo que confia no rumo que está a ser seguido pela ministra? Eu confio, quer dizer, eu acho que as propostas estão em cima da mesa, estão muito na linha daquilo que foi defendido no Congresso da Justiça em 2003, demorou o seu tempo a fazer o seu caminho. Foi liderado por si, contou com a participação na altura. Não, não, eu fui liderear, a parte dos advogados, mas havia de juízes, magistrados e dos funcionários. O próprio Presidente da República, Jorge Sampaio, foi o grande líder moral. Líder moral da iniciativa. Agora há um conjunto de reformas que estão em curso, nas quais eu me revejo e que me dão uma grande alegria se forem implementadas e concretizadas. Pois é, precisa de tacar a séria a formação. E antes de passar aqui a palavra ao Dr. Gostinho Pereira Miranda, valoriza o clima de permanente, enfim, conflito aberto entre os principais protagonistas? Preferia que não houvesse, como é óbvio, mas quer dizer, mas repara, se houver uma direcção política clara da parte do Ministro da Justiça, se o Ministro da Justiça saber exatamente o que quer e tiver um bom programa para apresentar e concretizar, ele vai ser feito e vai se concretizar. O que é que quer dizer este ruído? Que os protagonistas não se entendem? Não quero falar muito disso, quer dizer, falar muito disso contribuiu para esse mesmo ruído. É secundário, quer dizer, o importante é que as reformas se façam. E estou convencido que há sempre um medo da mudança, há sempre um medo das reformas, porque já se fizeram tantas reformas mal feitas, que é uma tendência conservadora nos profissionais da Justiça. Mas se o Código de Processo Civil for claramente alterado no sentido que está a ser apontado, se a organização judiciária for tornada mais especializada, se o funcionamento das audiências for mais eficaz, todos vamos ficar a ganhar, mas sobretudo quem vai ficar a ganhar são os cidadãos, que são a razão de ser da Justiça, a Justiça existe para eles e não para nós. Quantas reformas poderão passar, enfim, dos discursos para os resultados? Se eu se perguntar, se é a primeira vez que eu sou otimista, não é? Não. Mas eu conheço muito bem a ministra, trabalhou comigo e eu com ela durante três anos na Ordem dos Advogados, lado a lado. Sei muito bem como é que ela funciona, sei muito bem como é que ela é determinada, sei muito bem como ela está preparada e, portanto, tenho muita esperança que ela consiga, de facto, levar a água a bom porto. Veremos no que dará essa esperança, doutor. Gostinho, para a Miranda, revê-se nesta visão do doutor José Miguel Júlio, disse que, enfim, com otimismo, naturalmente, mas que reconhece nas apostas do governo o caminho certo para, finalmente, as reformas da Justiça darem resultados de fundo? De uma maneira geral, sim. Eu acho que todas as iniciativas que eu conheço desta ministra, por quem tenho também a maior admiração profissional e a maior estima e até carinho pessoal, portanto, desde já declaro que não sou totalmente imparcial no meu julgamento, mas a verdade é que aquilo que foi anunciado, em particular, acabar, e aqui retomo a expressão do doutor José Miguel Júlio, disse quando foi bastonar, matar Alberto dos Reis, isto é, deixarmos de tentar resolver problemas de hoje e do nosso futuro com soluções do passado, em alguns casos com 80 anos, portanto, isso, essa é a abordagem certa. Agora, penso é que teríamos para podermos fazer esta verdadeira revolução, porque não precisamos de nada menos do que isso. Na Justiça, eu acho que tínhamos de começar por, primeiro, assumirmos todos as responsabilidades que temos, incluindo os advogados, juízes, magistrados... Não tem em conjunto um pouco a sensação de que, enfim, já vos ouvimos, não digo a vocês em particular, mas aos principais protagonistas da Justiça dizer o mesmo, demasiadas vezes sem resultados, para que agora acreditemos que é desta? Não, mas é que as soluções que este governo, que esta ministra anunciou, nós ainda não as vimos, mas as soluções são um verdadeiro salto qualitativo, não há nenhuma dúvida quanto a isso. E subscreve? O que falta, no meu entender, subscreve inteiramente um Código de Processo Civil diferente, acabarmos com esta chuchadeira de termos 900, mais de 900 testemunhas num único processo, os julgamentos recursos sem fim, 29 recursos, ao que parece, num único processo crime, que agora tem estado a ser muito falado, seis anos de julgamento, audiência de discussão de julgamento de seis anos, isto é um... quando contamos isto a um advogado, sei lá, de um país minimamente evoluído, não acreditam. Portanto, o que é que falta? No meu entender, falta um acordo político entre os dois maiores partidos do arco da governação. O doutor Jassura avançou com essa ideia. Sim, mas eu aí regresso, já tivemos, enfim... Já tivemos um pacto de justiça, não há muito tempo, assinado por Paula Teixeira da Cruz na altura, e o ministro, enfim, Alberto Costa, os dois protagonizaram um pacto para a justiça que nos foi vendido, entre astas, como uma grande solução, mas que terminou em nada. A gente se for receber, a comissão de reforma do Código de Processo Civil é exatamente a mesma do anterior governo. A organização judiciária, o que quer mudar, o que não me parece mal, quer mudar de minuto, mas se é de 32 para 18 distritos. Mas as fronteiras das posições ideológicas na justiça não coincidem com as fronteiras das posições ideológicas nos partidos. Não, de toda razão. Mas eu na minha direção tinha gente de todo o aspecto partidário, em termos de orientação ideológica, e tínhamos consensos absolutos em relação às propostas que fazíamos. Portanto, não é por aí. E, de facto, há consensos na sociedade portuguesa muito grandes, o ruído parece sugerir que não há, mas há, é por si a coragem e a pós-por emprato. Exatamente, é fazer e a vontade política para o fazer, porque este é um aspecto que me parece que nós temos de dizer claramente. Os advogados têm responsabilidade, os magistrados também têm, mas a grande responsabilidade por termos chegado ao caos que é a justiça em Portugal, que nos devia envergonhar a todos, especialmente aqueles que trabalham todos os dias neste setor, isso deve-se a decisões políticas, decisões dos governos, da Assembleia da República, erradas. E, portanto, é o poder político quem tem que assumir a maior responsabilidade. E sem uma revisão constitucional nós, provavelmente, não vamos conseguir resolver todos os problemas da justiça. Em que sentido deveria ir essa revisão constitucional, na sua opinião? Não, eu penso que, por exemplo, certo tipo de arranjos estruturais ao nível das magistraturas e até mesmo ao nível da separação dos poderes políticos, por exemplo, a inexistência de esta ideia da separação absoluta do poder executivo, poder judicial e não haver um sistema de checks and balances, pesos e contrapesos, devia ser pensada. Devia ser, pelo menos, discutida. E, aliás, ainda não conseguia encontrar uma solução bastante para que justifique que o Presidente da República não tivesse dinamizado esta discussão. Porque andamos todos a viver... Mas tem a ver com o Ministério Público? Seguramente, tem a ver com o Ministério Público, tem a ver... No fundo, essa função maior de funções do Ministro da Justiça, mais, no fundo, mais ativo na própria justiça. Mas não só do Ministério Público. É evidente que o Procurador-Geral da República não tem meios adequados para exercer a sua autoridade. Absolutamente evidente. Isto é, que não necessita, aliás, de uma revisão constitucional. É apologista da ideia defendida por Fernando Pinto Monteiro que os seus poderes devem ser, enfim, reforçados? Absolutamente. Eu acredito, nós só podemos pedir responsabilidades aos atores políticos se lhes dermos os meios adequados para levarem a cabo o seu projeto, o seu programa, seja ele qual for. Enfim, este programa tem sido marcado aqui por alguma coerência entre as duas opiniões e finalmente encontramos aqui um ponto em que há discordância. Há duas coisas diferentes. Porquê, doutor Jornal? A justiça penal funciona, do modo geral, mal na fase da investigação, por razões que não dá tempo para agora estar a desenvolver. Na fase da audiência de julgamento, apesar do código ser um código pensado aí, nesse caso, para um país que não é Portugal, apesar de todas as coisas não funcionam tão mal, uma das coisas que funcionam tragicamente mal é na justiça civil, de que se fala menos, porque é menos mediática. Mas, de facto, estava o Agostinho a falar de uma audiência de julgamento dura seis anos. Eu tenho processos que, agora acabei de ter uma sentença de primeira instância sem julgamento, em que tivemos doze anos, praticamente, à espera que essa sentença fosse terminada. Não me pergunto porquê. Isto não é explicado lá fora, aliás. Não, eu até estou muito contente porque a sentença foi-me favorável, mas, de facto, porque, pode ser o juiz não quis trabalhar. Não, eu sei que eles trabalham. O problema é que há países em que as sentenças são verbais, não têm de ser escritas, em que as sentenças são ditadas para uma estenógrafa. Portanto, aqui convergem, de facto, com esta... Há muita desorganização que podia ser melhorada. Agora, eu discordo um pouco do Agostinho, em função do que ele acabou de referir. Eu acho que o problema do Ministério Público... O problema do Ministério Público não é falta de poderes. O problema do Ministério Público é que a lei está pensada de uma maneira que é correta e não é aplicada. O Ministério Público é uma hierarquia, é uma estrutura hierárquica e funciona como uma coleção de advogados. Cada procurador faz o que lhe apetece, o que lhe dá na sua realíssima gana. E criou-se uma cultura na sociedade portuguesa de que dar ordens a um procurador é uma ofensa. Ora, a lei é claríssima. Há uma hierarquia, houve um caso de um procurador que aceitou que um caso importante fosse tratado por um procurador, enfim, da equipe dele. Quando ele lhe pôs a condição, eu aceito, mas deixo que não me dei ordens. Ora, isso é ilegal. Não podia ser. Portanto, o problema ali é um problema de criação de uma estrutura de funcionamento onde o sistema hierárquico funciona. O PGR não tem os poderes da renda? Não, tem os poderes todos, mas depois não os consegue exercer. E não os consegue exercer porque se mil pessoas, é o problema de uma manifestação, se disser assim, não podem passar da linha 16, e se houver 10 pessoas, consegue-se conter os 10 pessoas, mas se houver 10 milhões a dizer que não pode, passa os 10 milhões. Aqui é um problema. João, tu subscreves esta ideia do reforço, não sendo necessário o reforço dos poderes do Poder Geral da República? Eu acho que é preciso haver reforço, porque há sempre aqui uma contradição que nunca é resolvida entre uma ideia de hierarquia e a ideia de independência. Mas não há independência no Ministério Público. É mentira. Mas todos querem sempre. O Ministério Público tem, constitucionalmente, autonomia, não há independência, e cada magistrado do Ministério Público insere-se numa cadeia hierárquica. Os juízes é que são independentes. Os advogados são livres, os procuradores são autónomos. Claro, mas a questão, sabemos todos, sabemos isso, mas a verdade é que... A lei está clara. ...irigem essa autonomia a uma verdadeira independência. Contra-lhe. Pois, contra-lhe. Como é que olha para este problema? Já percebemos que defende este reforço de poderes. A Ministra da Justiça diz uma coisa curiosa, que é, defende o reforço da autonomia de cada um dos magistrados, contrariando aquela que é um pouco a visão do Procurador-Geral da República. Nem sabia que ela defendia isso. Acho isso um erro absoluto, acho isso um erro absoluto, é a destruição, é a transformação do Ministério Público num conjunto de advogados. Então façam o modelo americano. Há o Ministro da Justiça, que é o Procurador, e nomeia ou desnomeia quem ele quiser, contrata os advogados que precisa de contratar. É isso que eu penso que o Cristin estaria defendendo. Sim, mas é isso que... Eu penso que há todo o sistema de governação do setor da Justiça, incluindo os advogados, também os advogados precisavam de redefinir a sua função e a forma como se organizam perante outros poderes. Eu penso que também aí deveria ser pensado. Mas a autonomia e até a independência funcional não pode ser confundida com esta voragem pela independência que normalmente leva à irresponsabilização. E se é isso em casos concretos ou é só nestes casos mediáticos em que, enfim, de facto a justiça entra pela casa das pessoas, é conversa à hora de jantar, o problema desta imagem que se transmite está precisamente nesse aspecto que falava? Eu penso que parte daqui, porque é evidente, alguns de nós lembram-se de um Ministério Público muito mais hierarquizado, muito mais eficaz, muito mais, eu ia dizer, responsável. Antes do 25 de abril. Não, mesmo depois do 25 de abril. Agora, criou-se foi uma cultura, penso eu, em que todos somos... É como se todos os operadores judiciários fossem soberanos. É como se estivéssemos aqui numa verdadeira concorrência a ver quem é que é mais soberano. Contra a lei. A lei não diz isso. Exatamente, e de certa forma numa prática que é contra a lei, contra a lei. Muito bem, nós neste programa temos habitualmente, nos últimos dois não tivemos porque gravámos fora de estúdio, mas temos habitualmente a apresentação de um livro que é feita pelo João Teves. João, no livro de hoje, tu trazes... Bom, hoje temos aqui o Cícero, Marcos Tulli e o Cícero. Nós temos aqui hoje dois ilustríssimos advogados. Mas quem somos nós ao lado do Cícero? É só para nos enviar. Olá, o Lúcio Cícero foi provavelmente, enfim, se não o maior, um dos maiores advogados da República em Roma. E para além de advogado, foi cónsul, foi um grande filósofo, tem uma obra extensíssima, tem as suas, diríamos nós agora, ele diria os seus discursos, mas agora no fundo quase que seriam as suas alegações orais publicadas e que muitas delas ainda chegaram até nós. Foi sempre estudado numa perspectiva da qualidade literária dessas obras e o que esta obra tem muito interessante é focar o estudo da obra de Cícero não na qualidade literária, mas na organização, nos tribunais do seu tempo. Quer dizer, o Cícero enquanto advogado, a sua retórica, não pelo estudo da simples retórica, mas a retórica enquadrada nos tribunais do seu tempo. Então, é organizado por dois professores, o Jonathan Powell e o Jeremy Patterson, é um professor de latim e um de história antiga, mas conta com vários contributos, inclusive até de juízes e, enfim... Muito bem, fica a proposta... É muito interessante. João, meus senhores, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado e muitos parabéns pelo vosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado. O Direito a Falar regressa na próxima semana com outros protagonistas, outro tema, mas com o princípio de sempre, voltará novamente a haver Direito a Falar.